E estamos de volta com o programa da Comunidade Para o que você está fazendo agora aí na cozinha, porque você não pode continuar o almoço sem essa dica que eu vou te dar agora. Agora a gente falando aí de cozinha, quem é que resiste a uma batata chips bem crocante? A Minhoto tem um segredo para você fazer bonito. É só deixar as fatinhas de batata de molho na água com vinagre Minhoto de maçã antes de fritar. É irresistível. Agora, entra lá na página da Minhoto no Facebook e compartilha com a gente como o vinagre Minhoto te ajuda a preparar suas receitas. Você conta o seu segredo e a gente te responde com outro. Tempere com carinho, tempere com Minhoto. 12 horas e 7 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Olha só gente, que a gente vai conversar agora. Eu fiz uma breve introdução aqui, o Bruno Fonseca já entrou trazendo algumas informações para a gente. Mas a gente vai trazer agora para você aí a história dessa adolescente de 12 anos, que saiu de casa dizendo que ia para a escola, que ainda é criança, o diretor está me corrigindo muito bem. Ela é uma criança de 12 anos, é uma pré-adolescente, está quase entrando na adolescência, né? E ela saiu de casa dizendo que ia para a escola e não foi para a escola e estava com um suposto namorado, porque ela não pode ter namorado com 12 anos. Ficou o horário da escola toda fora com esse rapaz, enquanto chegou em casa, para poder justificar a ausência, porque ela chegou depois do horário, para chegar, enquanto chegou em casa, acabou dizendo para os pais que havia sido sequestrada, tinha sido feita refém numa casa com outros dois homens, e que enquanto um dos homens estava do lado de fora da casa cuidando o outro, o outro ficou, cometeu o estupro com ela, a estuprou, segundo a criança. Os pais deram uma pressão, desconfiaram que ela estava mentindo e quando colocaram a criança contra a parede, ela confessou que estava mentindo. Só que depois que ela confessou a mentira, ela já tinha indicado a casa onde ela supostamente tinha ficado e tinha mostrado quem era o autor do falso estupro. Olha só que grave essa situação. O homem foi preso, ficou quatro dias preso, três dias na delegacia de proteção à criança ou adolescente, separado de todo mundo, isolado, e um dia, ficou um dia, o diretor está me corrigindo agora, ficou um dia na delegacia e ficou três dias no centro de detenção provisória masculino. Ele disse que não foi abusado e ficou preso com outros oito homens. Então, quem vai contar para a gente direito essa história e vai dizer para a gente o que foi que aconteceu nesses três dias de inferno que esse homem deve ter vivido, desses três dias de inferno que ele deve ter vivido lá no CDPM, vai ser o Bruno Fonseca que está agora com ele, com a família e com os advogados. E, gente, olha que situação grave essa. Olha só que grave esse caso dessa menina que disse, acusou uma pessoa inocente de tê-la estuprado enquanto que ela não foi estuprada, coisa nenhuma. Com medo de assumir aí a ação que ela tinha cometido, acabou envolvendo uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com isso. Olha que grave essa situação e ela chegou a cometer um ato infracional que é a denunciação canuniosa. De vítima, ela passou a ser autora de um suposto crime. Mas o Bruno Fonseca, que está lá agora, vai contar para a gente direito essa história e esses dias de terror que esse homem viveu preso. Bruno Fonseca, conta para a gente essa história e principalmente diz para a gente como é que ele está hoje. Pois é, Márcia, como você muito bem disse já aí no estúdio, a criança ainda, Márcia, deu todas as características do suposto acusado. Deu aí, falou sobre o carro. Ela errou na cor, né? Errou na cor, ela falou carro preto, mas era um verde escuro. Verde claro, né? Os advogados estão me corrigindo aqui. Ela falou realmente ali toda a situação próxima à escola de onde ela ia quando, na verdade, ela acabou confessando, né? Que estava com um namoradinho de 15 anos, né? Que conheceu na internet. Nesse momento, nós vamos abrir o espaço aqui no programa da comunidade para conversar com o Francis Mar Videira. Ele que tem 40 anos, é cozinheiro, né? Já trabalha há muito tempo nesse ramo. Francis Mar, eu queria que você falasse aqui no programa da comunidade Você estava dormindo no momento em que a polícia já chegou na sua casa já te levando para a delegacia, não é isso? Bom dia. Bom dia a todos, né? Eu agradeço a oportunidade. Eu estava dormindo por volta de uma da manhã. Foi a hora que os policiais chegaram na minha casa junto com a família dessa pessoa que estava me acusando e aí fizeram reconhecimento ali no caso do autor, que seria eu e ali já me levaram para a delegacia. Agora, Francis Mar, eu queria que você explicasse para a gente nesse momento, a partir do momento que você saiu da sua casa para ir até a delegacia, como é que foi tudo? Você ficou detido lá, né? Em seguida foi para a audiência de custódia e onde permaneceu, desceu penitenciário e permaneceu por quatro dias dentro do CDP-2 ali na BR-174, não é isso? Com certeza. Foi exatamente da forma que você falou, né? Me levaram para a delegacia lá. Antes de chegar na delegacia, a gente ouviu horrores, né? A família ali o tempo todo querendo nos pegar. O carro foi depredado? Meu carro foi depredado, danos psicológicos, danos materiais. A minha família ficou muito assustada. Nós estamos ainda assustados com tudo o que aconteceu. Não foi fácil os dias que fiquei, foram quatro dias, mas era como se tivesse sido quatro anos ali preso dentro daquele lugar com pessoas. Então é muito difícil tudo isso na minha vida. Foi difícil, né? Você conhecia essa garota? Em algum momento já teve algum contato com ela? Para deixar claro, para quem está em casa nesse momento, uma nausa inteira está assistindo e assistindo e vendo o teu depoimento, né? Eu queria que você falasse. Você em algum momento teve contato com essa garota? Não, nunca vi essa garota, não conheço. Por causa de uma mentira irresponsável, ela me mandou para um lugar em que eu poderia estar hoje, né? Sem vida. E eu nunca nem tive contato com a família dela, só conheci o pai e a mãe no dia que eles estavam me acusando na delegacia. O que é que se passa na tua cabeça nesse momento? Do nada aconteceu isso com você? Você tem filhos? Quantos filhos você tem? Tem enteados. Tem enteados, né? O casal. O que é que se passa na tua cabeça nesse momento em relação a essa acusação tão forte? Eu, na verdade, é como se eu... É um pesadelo que eu só venha acordar no domingo, então eu não posso te explicar, porque é algo muito difícil ainda. A cabeça da gente ainda está muito sem explicação. Eu não dormo bem, a minha esposa não dorme bem. Então eu não sei te dizer assim, só quem viveu isso, quem passou por isso, é que sabe o horror. Do que é estar o teu nome na página de jornal, nos veículos de comunicação, como um saiu, e você passar na rua e alguém te xingar, olha aí um Jack, olha aí um Duque, olha aí um estuprador, é terrível, é uma sensação muito terrível. Francisco, eu queria que você falasse aqui, olhando na tela do programa da comunidade do Agora, que é líder de audiência nesse horário, eu queria que você falasse, desse um recado para a família dessa criança de 12 anos, e para essa própria criança que te acusou. É assim, o que eu tenho a dizer a eles é que eu os perdoo, mas eu peço também que os pais dessa criança, eles possam ter mais cuidado, tenham mais responsabilidade com a filha que eles têm dentro de casa, porque se ela teve a capacidade, a mente de criar uma história absurda dessa forma, eles não conhecem a filha que eles têm. Olha, a gente vai começar agora nesse momento, Márcia, com o advogado do Francis Mar, é o André Duarte, que está acompanhado também aqui por mais um advogado, do Alisson Ferreira, doutor. Esse caso é um caso isolado, né? A gente pode dizer assim, pelo fato de poucos casos acontecerem, a gente é difícil até de lembrar se já aconteceu um caso igual a esse, mas qual é a defesa que vocês têm aí a declarar em relação ao Francis Mar? Primeiramente, boa tarde a todos, muito obrigado pelo espaço. Realmente, o caso do nosso constituinte, do Francis Mar, foi um caso terrível, né? Mas, infelizmente, não é um caso isolado. Eu advogo na área criminal, sou membro da Abracrim, né? E a gente tem verificado situações muito parecidas. A lei, ela admite que somente a palavra da vítima, ela fundamente a prisão ou o início de um processo de tanta gravidade. Mas, no caso específico do Francis Mar, a todo momento, desde o início do procedimento, a verdade estava sendo colocada, sendo exposta pelo acusado. E o depoimento da vítima, com as características do que foi apresentado em relação ao Francis Mar, muitas das coisas, elas não batiam, como já foi dito pelo Bruno, o veículo, né? Só chegaram no Francis Mar em virtude de terem encontrado o veículo que teria sido usado no crime. E, segundo o depoimento da vítima, o primeiro, que ela deu na delegacia, o veículo era um gol de cor preta. E o do Francis Mar é um veículo verde, claro. Então, de dia, é impossível confundir essas duas cores. Fica a defesa. É, nesse caso, esse procedimento vai ser arquivado, porque esse crime não ocorreu, não existiu crime, né? E com relação ao Francis Mar, como ele já relatou aqui o drama que ele passou, toda a situação de terror, né? Nós vamos buscar todas as medidas necessárias para reparar o mínimo possível para que ele possa voltar a ter dignidade, porque ela foi totalmente cerceada da vida dele e da família dele também. Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista. Márcia, mais cedo eu fui até a delegacia, né, especializada em proteção à criança e ao adolescente, conversei com a doutora Juliana Tuma, a delegada, a titular da especializada, e ela contou um pouco de como tudo aconteceu e o que vai ser feito aí com essa criança de 12 anos. Vamos acompanhar. A apresentação foi por intermédio da 16ª CICOM, que conseguiu a detenção aí do suposto autor, mas antes essa vítima teria, a suposta vítima teria vindo à delegacia especializada, na parte da tarde, e registrada essa ocorrência. Toda cheia de hematomas, toda arranhada, com choro compulsivo, segundo a delegada plantonista. E à noite, os pais, muito revoltados, eles foram atrás, né, e pedindo apoio da polícia militar e identificaram o suposto autor após o apontamento dessa adolescente aí, que afirmou veementemente que seria aquele cidadão com as características físicas que ela teria relatado aqui na delegacia especializada, cujas características também confirmou ali para os seus pais e para a polícia militar. Então ela moveu não só a polícia civil, mas moveu a polícia militar, também criou a farsa, suposta farsa para os pais. Então essa situação foi trazida aí pela 16ª Cicum, a delegada plantonista, com todos os elementos que dispunha naquele momento, às 4 horas do dia 11 para o dia 12, às 4 horas da manhã, entendeu pela lavratura do auto de prisão em flagrante, até mesmo por parte do reconhecimento, a formalização do reconhecimento de pessoa feito por essa adolescente na presença dos seus genitores, fora também os hematomas e todas as outras circunstâncias que envolviam aquele suposto evento crime. sendo que 3 dias depois ela volta na delegacia especializada e desmente a história, diz que na verdade tudo não passou de uma farsa que teria sido inventada por ela para aí tentar se safar ou tentar esconder dos pais que estaria com o namorado e com medo da repressão dos pais, porque segundo ela são evangélicos, não aceitam determinadas situações. ela inventou essa história aí, o que imediatamente foi tomado a termo pela delegacia especializada e comunicado ao Poder Judiciário, que certamente tomou como um dos elementos para a revogação da preventiva dele. De todo modo, é importante que a gente diga que esse inquérito continua, não foi concluído ainda e é salutar que se diga que o procedimento será judicializado. Então não estão concluídas as investigações. A gente sabe que, o que acontece com essa moça, com essa criança, doutora? Já que ela inventou toda essa história, a gente sabe que a senhora é bem séria no trabalho e quando o estuprador ele é acusado, ele vai mesmo, ele desce mesmo. Então já que ela mentiu, o que acontece? Essa adolescente já foi encaminhada para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde já está sendo possivelmente responsabilizada e responderá pelo ato infracional análogo ao crime de denunciação caluniosa. Então, todas as providências já estão sendo tomadas pela delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Essa é a busca que a gente fale que esse cidadão, esse indivíduo, não foi apresentado pela delegacia especializada. Ele foi uma situação trazida pela polícia militar, mas que todos foram induzidos, possivelmente, porque o procedimento, volta a dizer, não está concluído, a erro. Esse caso é um caso isolado, doutora, porque a gente sabe que uma criança que inventou toda a história, a gente não pode também generalizar, dizer que toda criança inventa, né, doutora? Não, muito pelo contrário. Esse é um caso isolado, isso é um caso pontual, isso não acontece de forma frequente. Acontece sim, mas a maioria dos casos são vítimas mesmo, então essa vítima chegou aqui e ela foi tratada como uma vítima. Porque na delegacia especializada, você não trata a vítima como se ela estivesse mentindo, muito pelo contrário. A gente tem todo o cuidado, partindo-se do pressuposto e da ideia de que ela está falando a verdade. E a palavra de uma vítima em crime sexual, ela tem muita força. Então a gente tem aí esse cuidado, mas parte do pressuposto de que ela está falando a verdade. Então, isso foi um fato isolado. Acontece sim de adolescentes chegarem na delegacia inventando algumas situações de crime, de sequestro, porque passaram a noite fora de casa, mas muitas das vezes, e a maioria das vezes, a gente consegue dissolver isso quando dá apresentação e quando do registro de ocorrência, quando dá entrevista. Às vezes, não é possível, como nesse caso não foi possível. Ela sustentou a suposta mentira aí até o fim. Doutora, ele desceu penitenciária, né? Teve aí o caso, o carro, né? Depredado ali pela população. E como é que fica ele, assim? O que a senhora pode dizer pra gente, enquanto delegada titular aqui da TEP? É, essa parte da depredação do carro é algo, é muito salutar que a gente coloque, que a Polícia Civil não fomenta isso. O sistema de segurança pública não apoia esse tipo de situação. Isso jamais foi incitado pela delegacia. E em relação a esse crime de dano, que também é um crime, os autores podem ser identificados. Se essa vítima for ao tipo da área, que certamente tomará as providências cabíveis. Então, essa retaliação, essa barbárie não é fomentada de maneira nenhuma pelo sistema de segurança pública. Então, isso aí, em nenhum momento, faz parte aí do procedimento inquisitorial. Pois é, Márcia, olha só. A gente volta, a gente estava conversando aqui, né? Em relação, vendo aí tudo o que aconteceu. Eu tenho até um susto agora. Mas ele estava falando como é que foi lá dentro, né? A partir de hoje, o que você pretende realmente voltar à vida e seguir normal, né? É, eu pretendo sim, né? Mas ainda a minha família quer justiça, quer que as coisas já foram esclarecidas, tudo. Mas, graças a Deus, está tudo em paz. Então, eu quero seguir minha vida, quero poder andar com a minha esposa e os filhos na rua. Quero poder ir para o parque, como a gente sempre fez. Seguir minha vida normal, trabalhar, que por conta disso eu fui prejudicado, não estou trabalhando. E é de lá que eu tiro o meu sustento, que eu sou diarista, né? Eu ganho o dia que eu trabalho. Então, como eu não estou trabalhando, está difícil a situação. Estou vivendo de favor na casa de parente. Isso tudo ela causou na minha vida. Tá certo. Então, boa sorte aí. E, tá aí, como a doutora Juliana Tuma muito bem disse, a criança de 12 anos será responsabilizada por ato infracional análogo ao crime de denunciação caluniosa. Bruno Fonseca, para agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha que grave essa situação. Obviamente, a doutora Juliana Tuma disse que é um caso isolado e realmente é assim que tem que ser tratado. Por quê? Porque os pais precisam ter essa cautela quando receberem essas informações dos seus filhos, das suas adolescentes ou dos seus adolescentes. E, principalmente, não duvidar deles, mas saber reconhecer quando o seu filho está com história ou está com qualquer tipo de informação que você está com suspeita de ser duvidosa. Então, é muito importante também chamar as crianças e alertar os filhos disso. Cuidado, porque um ato pode acabar com a família e com a vida de alguém. Uma história e uma mentira pode acabar com a vida e com a família de alguém. Então, é muito importante que os pais conversem com os filhos que o estupro é um crime muito grave. É um crime que deixa trauma e deixa sequela para o resto da vida. Mas você acusar uma pessoa injustamente também é muito grave e pode destruir a vida de uma pessoa. Esse homem podia ter sofrido mazelas terríveis na penitenciária. Não sofreu ainda bem. Mas, principalmente, converse com a filha, converse com o filho, converse com a família. Esse homem é cozinheiro, está sem trabalho. Além de estar sem trabalho, sofreu uma injustiça enorme e ele precisa retomar a vida e reconstruir a vida. Então, quem tem cozinha aí, vamos dar um apoio, vamos dar uma ajuda, porque ninguém merece ficar desempregado, né? A pessoa precisa trabalhar e precisa sustentar a sua família com dignidade. Doze horas e vinte e cinco minutos, você que tem do outro lado, vem cá comigo que eu tenho uma dica para você. A gente muda de assunto, já vai ali dando uma informação espetacular para você. Vem cá, vem. A gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Agora, para aí, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca deformações e, por isso, dores na coluna? E é uma das principais causas de fraturas, por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, você tem que tomar, olha aqui, olha, Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Faço reposição com cálcio já há algum tempo e tinha dores na lombares e dores nos ossos e não estava vendo resultado. Um dia, vendo uma propaganda do Calcitran, eu resolvi experimentar. E, realmente, com ele, as minhas dores sumiram e eu consegui, agora, no meu dia a dia, voltar as minhas caminhadas e estou muito bem hoje com o Calcitran. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, você vai tomar o novo Calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Tome Calcitran, o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque Calcitran por outro cálcio. Calcitran. 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 Calcitran.